Boa tarde. Boa tarde a todos. Nós damos início, então, à mesa número 2 do Encontro Internacional de História Antiga e Medieval do Maranhão. Nós estamos com uma questão aqui relacionada à lista de presença da mesa 1. Então, essa lista de presença da mesa 1 vai ser colocada na rede agora, porque tivemos uma certa dificuldade técnica com relação a isso. Então, a lista de presença da mesa 1 vai entrar agora e as pessoas preenchem. E, depois, mais tarde, colocaremos a lista de presença da mesa 2, que é essa que nós estamos participando agora. Então, assim, eu dou as boas-vindas a todos. Professor João Lupe, fundador do Brada, professora Isabela, professor Elton, professora Elisângela e o professor Tiago, que ainda está chegando, está também participando de outro evento. Para nós é uma imensa satisfação essa mesa do Brada, nosso grupo de pesquisa, e a gente está pretendendo fortalecer esse grupo cada vez mais. Grupo esse que, em 2024, vai fazer 25 anos, como lembrou o professor João Lupe outro dia, e que o professor Elton vai organizar o nosso décimo simpósio internacional de estudos celtas e germânicos na Universidade Federal do Paraná, no segundo semestre de 2024. Então, a gente só tem coisas boas para dizer, e hoje a gente vai ter uma mesa dobrada, basicamente, sobre Inglaterra medieval. Eu dou boas-vindas a todos, a todos que estão participando do evento, tanto pessoas do Maranhão, quanto de outros estados brasileiros, e até outros países. Temos professores da Argentina, da Espanha, entre outros. E a gente, então, passa a palavra para o coordenador da mesa e fundador do Brada, que a gente, entre os íntimos, é o Druidamor, professor doutor João Lupe. Passa a palavra para mim, mas eu não sou coordenadora, é a Elisângela que é coordenadora. Não, coordenador sempre foi João Lupe. João Lupe é o coordenador da mesa. Claro. Eu apenas posso dizer, se é para coordenar a mesa, e já que começamos com algum atraso, que tem que dar os parabéns a quem organizou, e, sobretudo, pelas várias vezes que a minha mulher e eu fomos a São Luís, e vimos o trabalho que vocês fazem no Maranhão, e que nos impressionou desde a primeira vez, lá por 2016, ou antes, nem sei. Acho que foi antes. 2005, professor, primeiro evento, nós estamos no décimo. 2005, então foi 2005. Mas vai me desculpar, que para mim o tempo é algo que demora um pouco. Bom, tudo bem. Vamos começar, pode ser? Quem é que começa? Isabel, estou aí, o caso, professor. Estou eu. Então, a Adriana disse que eu comecei o grupo do Brother, até pode ser, ela e eu, e depois o Álvaro entrou, e também é outra coisa que me dá muita satisfação, é ver que o Brother cresceu em nome, em repercussão, em tanta gente que aderiu ao estudo que nós começámos, e que estava fazendo falta no Brasil, e é uma honra para mim, embora seja druida, mas é uma honra para mim que me tenham um posto aqui a coordenar esta mesa. E a minha coordenação está feita. Agora passo a palavra para os celtas e germanos, e a Isabela pode começar. E tem 20 minutos, como todo mundo. Ok, professor Lupe, obrigada. Bom, boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a professora Adriana pelo convite de estar aqui hoje falando nessa mesa do Brother, eu sou parte do Brother também, o Brother fez parte da minha trajetória acadêmica enquanto estudante, e agora poder permanecer enquanto pesquisadora, enquanto professora, é uma honra imensa estar aqui. Meus cumprimentos também aos meus colegas aqui na mesa, o professor Elton, a professora Iris Ângela, o professor Tiago que já vai chegar também, o professor João Lupe, e vamos dar início então a essa mesa sobre Inglaterra, Inglaterra medieval. Bom, meu nome é Isabela, eu sou da UPE, Universidade de Pernambuco, Campos Garanhuns, sou integrante do PADER, e sou também, faço parte, fui uma das fundadoras do grupo Insula, dedicado a pesquisar temas relacionados aos estudos das ilhas britânicas, na antiguidade e no medievo. E aí, para essa fala de hoje, fazendo esse recorte de um tema, eu selecionei mulheres como donas de propriedade na Inglaterra do Alto Medievo. faz parte de uma pesquisa um pouco mais abrangente a respeito de rainhas e o exercício do poder político delas, a forma como elas circulam e tudo mais, sobre queenship, mais especificamente, e fiz esse pequeno recorte aqui para a gente discutir nesses 20 minutinhos de fala e quaisquer considerações, questões, perguntas, algo que não tenha ficado porventura e explícito, a gente conversa ao final da mesa, acredito eu. Bom, então, inicialmente, eu gostaria de começar aqui a minha fala falando um pouco sobre o que eu chamo aqui de regime de propriedade. Quais são, como é possível dispor de bens, e aqui no caso, basicamente, na maioria das vezes dessa documentação a gente está tratando aqui de terras na Inglaterra anglo-saxônica, nessa Inglaterra aí do alto medívo, nesse recorte pelos idos do século VII até o século XI. Então, alguns termos aparecem na documentação e o primeiro deles aqui que eu gostaria de destacar seria o Folkland, que seria uma terra em que não está aí, até difícil da gente referenciar na verdade do que ela se trata, fica uma interpretação muito aberta, porque ela está submetida a um regime que a gente chama de acordo com as leis costumeiras, com as leis de um grupo, de um povo, e como a gente tem uma participação bastante diversa de grupos na ilha, então é preciso delimitar qual seria esse grupo e quais seriam os seus costumes com relação a possuir, legar, manter depois para os seus descendentes esse tipo de propriedade, um tipo de propriedade normalmente fundiária. A maioria do corpus, desse corpus documental que a gente vai abordar aqui no caso, que são charts, eu já vou falar sobre eles daqui a pouco, menciona um regime de propriedade que é o do livro, o bookland, ou land book, como aparece no inglês antigo. Então, essa forma ela foi introduzida lá pelos idos do século sétimo, foi pensada por e para a igreja como uma forma de você tentar minimizar os efeitos de uma propriedade ser, uma vez que ela fosse doada à igreja, uma casa religiosa, que ela fosse depois reivindicada novamente pelos descendentes daquele que legou essa propriedade à igreja. Então, a forma, a maneira que eles encontraram de tornar essas doações um pouco mais estáveis, essas comunidades religiosas, foi através de registrar realmente essa propriedade enquanto parte de uma doação. Só que logo em seguida, isso sucedeu mais ou menos a partir do século sétimo, já no século oitavo, ou seja, pouco tempo depois, a aristocracia laica ela observa que é interessante não só o rei, mas também os outros aristocratas se apropriar dessa forma de registro e de legar essas propriedades porque ao final deixa uma, torna-se um pouco mais claro de quem era essa propriedade como ela foi parar lá para fins de registro propriamente. Em algumas delas, embora isso seja muito controverso no período medieval de maneira geral e no ângulo saxônico de forma mais específica, mas está garantida aí uma perpetuidade da terra com relação a ela. A gente sabe, é discutido isso em diferentes recortes geográficos, não só no continente, mas também nas ilhas, que não existe uma propriedade como a gente compreende nos dias de hoje no sentido liberal, de uma propriedade privada, plena. então o que essas pessoas, o que esses homens e o que essas mulheres também vão fazer no período é usufruir a partir de determinadas condições, legar a descendentes, normalmente isso se dá o que a gente chama de por três vidas, é a pessoa, a viúva e normalmente um herdeiro. e depois isso pode e muitas vezes, na maioria das vezes, isso é renovado. Sobre esses documentos, esse corpus documental que a gente vai tratar hoje, majoritariamente eles são chamados, eles são conhecidos aqui como chartres. E aí chartres é um termo aplicado a um conjunto bastante heterogêneo de documentos que dizem respeito a cartas, notas, títulos, acordos legais, testamentos, inventários, cuja escrita partilha de determinados elementos padronizados e serve como uma prova, é realmente ali, documentado de que alguém doou algo a outra. Basicamente isso. Esse alguém no caso, em se tratando por exemplo, dos diplomas, esse alguém no caso, na maioria das vezes é um rei que reforça ali, ou seja, o diploma ele é emitido por um rei, o rei pode ser aquele que doa, ou o rei pode ser aquele que confirma a doação de outro, mas ele é emitido pelo rei, ou no caso de territórios mais específicos, como foi no período da Mércia por um momento, por um elderman, que seria uma espécie de quase regente, um aristocrato numa posição quase regia dentro de um estado, de uma região. E os diplomas são compostos também de registros, são registros dessa assembleia, desse vitã, desse grupo de aristocratas laico e eclesiásticos, seculares e eclesiásticos, que se reúnem e ao final da leitura desse documento, das suportas assinaturas desses grupos, desse vitã, a ação em si ela é concretizada, a doação no caso. E o segundo caso aqui, que são os ruites, que seriam os testamentos, eles normalmente, diferente dos diplomas, que em sua maioria é em língua latina, os ruites eles são em inglês antigo, na maioria das vezes, envolvem doações de terras e outros bens propriamente, e também as condições em que essas propriedades são destinadas a esses terceiros. Bom, então aqui a gente já tratou da nossa documentação, quais fontes a gente vai trabalhar. e para abordar as rainhas, as mulheres propriamente, eu queria fazer uma breve reflexão aqui a respeito dessa própria documentação e a presença de mulheres, sobretudo de, fazendo um recorte aqui, de rainhas nos chartres, nos diplomas principalmente, recortando. Então assim, os chartres se tratam de um documento muito vasto, como a gente comentou inicialmente, existia mais ou menos mais de mil desses registros e as rainhas são figuras bastante recorrentes nessa documentação. Rainhas emitiram chartres, emitiram diplomas, participaram também como listas de testemunhas, receberam propriedades, doaram propriedades, então essas figuras femininas, elas são relativamente bastante comuns nessa documentação. e aí é interessante porque a partir dela, a partir desse corpus, a gente consegue observar não apenas quais eram as propriedades, o tamanho delas, como muitas vezes é feito esse levantamento, qual tamanho, a qual comunidade eclesiástica, por exemplo, foi doada, a quem pertencia antes, por quantas gerações, mas também como existe uma narrativa dentro dessa documentação, mesmo que breve, é possível a gente reconstruir um pouco desse movimento dessas mulheres, o movimento dessa aristocracia, de que forma a monarquia, a aristocracia laica, religiosa, justamente com a família régea, a família real, ela se articula. E faz com que a gente reflita a respeito de tantas vezes a gente colocar como o monarca anglo-saxão, o rei anglo-saxão, como uma monarquia inglesa pensada e uma perspectiva androcêntrica, mas da gente relacionar o quanto essas mulheres também participam e do quanto o governo, ao final das contas, ele não é apenas unilateral, ele não é apenas na figura do monarca, mas ele é uma grande associação do rei, da sua família, no caso, da sua parceria e na figura da rainha e da própria aristocracia que governa junto com ele. E isso, o Vitam, dessa documentação, a gente observa alguns indícios de como essa aristocracia também se movimenta e que ela também opina. Por último, só para fechar essa questão a respeito das rainhas, pensar a própria questão das prerrogativas da maternidade, porque uma rainha é o seu prestígio, as suas prerrogativas, a sua influência, a sua circulação, está muito ligada também ao legado dela, aos descendentes dela. Se ela deixou filhos, deixou netos, e no caso que eu trouxe aqui para ilustrar para a gente, que é o caso da rainha Yad Gifu, isso é bastante expressivo, porque ela passa por gerações de reis e em alguns momentos ela tem um papel mais expressivo na corte e em outros menos. Então, aqui falando um pouquinho da nossa principal personagem, eu trouxe duas na verdade, mas ela é que eu vou abordar a partir da documentação, que é, só ver aqui para eu não me perder no tempo também, a Yad Gifu de Kent. A Yad Gifu foi casada, ela foi a terceira esposa de Edward, conhecida como Edward Velho, tradicionalmente, o filho do Alfred, ela é mãe dos futuros reis Edmund e Idrath e é avó de Yadwig e Edgar, que também foram reis. então a gente tem aí a circulação dela em pelo menos quatro gerações de reis durante o período anglo-saxônico, como, na verdade, cinco, considerando o próprio Edward. Primeiro enquanto rainha, rainha-consorte, depois como rainha-mãe e depois ela aparece como uma figura expressiva ainda da corte até o período de Edgar. E uma outra que também merece destaque aqui, que participou de diversos, testemunhou diversos diplomas, como rainha, como rainha-mãe, é a figura de Alfred, a esposa de Edgar, conhecida como Edgar do Pacífico, aquele responsável pela Reforma Beneditina na Inglaterra. A Alfred, ela tem uma característica, algo interessante a ser destacada a respeito dela, porque ela é o primeiro caso de uma rainha inglesa, no caso, anglo-saxônica, nascida na Inglaterra, em que ela foi coroada. Um outro registro que se tem é de Judith, esposa de Athe Wolf, mas no caso ela é de origem franca. Então, a Ailafrit, ela é de origem anglo-saxônica, ele é coroado, como rei, isso é um marco importante da expressão desse poder simbólico dele também, e é feito o mesmo com ela. em função desse apoio à reforma beneditina, ela funda Abadias, também participa dessa fundação, recebe propriedades em três momentos diferentes, isso é o curioso dessa circulação dela. Ela recebe do seu neto, ela recebe por Eterald, no caso, já dessa última geração do filho do Edgar, e diversos territórios a partir de Eterald ainda. Então, a passagem dela aí nesse arco temporal é realmente bastante amplo. E no caso aqui do nosso documento, para a gente colocar a mão na massa aqui, realmente para explorar essa documentação um pouco, o chart que eu trouxe, o diploma, perdão, o REIT, no caso, isso não é um diploma, mas é um REIT, ou seja, é um testamento, que é o 1211 do ano de 959, trata a respeito da doação de terras em Kulin e Osterland, na região de Kent, que é, originariamente, de onde a Yad Gifwe, é à toa que ela é conhecida como Yad Gifwe, de Kent, para a comunidade de Christchurch em Canterbury. E aí, quem vai participar dessa doação, quem é aqui, quem doa a propriedade, as propriedades, melhor dizendo, é a própria Yad Gifwe, como aparece no vídeo, então mostra esse papel realmente, enquanto protagonista, mulheres podem doar propriedade, porque mulheres podem usufruir, podem possuir propriedade, no sentido, digamos assim, medieval da palavra, não no sentido liberal dela. E é interessante também destacar que o scriptório ao qual esse documento está ligado, é o próprio scriptório de Canterbury, de Christchurch. Então, é mais do que interessante para a comunidade ter um registro e mostrar como essa propriedade chegou até a comunidade religiosa. E partindo aí ao documento propriamente. Yad Gifwe declara o arcebispo e a comunidade de Christchurch como sua propriedade em Cullin chegou até ela. Esse documento é bastante interessante porque, como eu mencionei no início, ele não é só a descrição da terra, da propriedade, mas ele consta também a narrativa de como essa propriedade chegou até as mãos de Yad Gifwe. E é interessante porque dois termos aparecem em larga escala aí, que são esses que estão marcados aqui em itálico, que seria esse Lande Book ou Bookland. Bookland, como a gente havia comentado, é essa terra com registro. É essa que é interessante, que de alguma forma vem especificado que existe uma maneira legal de identificá-la, indiferentemente da Bookland. em alguns outros momentos o que só aparece Lande, só aparece terra. E aí, como vem essa diferenciação aí? Eu não vou fazer a leitura toda do documento, se vocês podem acompanhar aí, mas vou narrando aqui mais ou menos o que aconteceu com essa terra até chegar à comunidade de Christchurch. E a Yad Gifwe, no caso, as terras foram doadas, a propriedade foi doada a partir do pai dela. Só que o pai dela, como ele teve que ir a... Ele pegou um dinheiro emprestado de 30 libras com um outro homem chamado Boda e deixou a terra como garantia. Antes dele ir para a guerra, ele pagou essas 30 libras porque ele não queria deixar nenhuma dívida, só que como ele não retorna, o Goda nega que ele tenha pago esse valor. E aí, no caso, a terra não pertenceria exatamente a quem era dela de direito, a Yad Gifwe, mas ficou aí com o Goda. Bom, a terra depois só volta a ela, digamos assim, enquanto essa movimentação de propriedades que vêm e vão, quando o rei Edward, e aí a gente tem que lembrar que ele é marido dela também, quando ele intervém e aí proíbe Goda de dispôr dessas propriedades e passa essas propriedades para Yad Gifwe. Bom, depois que Edward morre, a propriedade de Cullin, a de a de Osterland inicialmente não era dela, era de Goda e passa depois para Yad Gifwe. E aí, bom, com a morte de Edward, quem acende é Athelstan, só que Athelstan, no caso, ele não é filho de Yad Gifwe, ele é filho da primeira esposa do Edward. E aí a gente observa que ela perde essa influência também junto à corte, junto ao Vitam, porque ela perde as propriedades. Com isso, as propriedades voltam, para Goda, deixa aí, seria para ele e para sua descendência, no caso, e ela não poderia manter ainda essas propriedades. No momento, vou passar a leitura aqui para essa segunda parte, quando perdão aqui, Yeri Goda de bom grado permitiu e humildemente agradeceu pelas outras, outras propriedades. E acima de tudo, ele fez a ela um juramento para os já nascidos e aqueles que ainda não nasceram, que este acordo era para sempre. Yad Gifwe manteve as propriedades. E aí na documentação aparece esse land mid bocum, que seria a propriedade com o livro, com o registro. Durante os dias dos reis e seus, no caso, dos seus filhos, Edmund e Edrad. Quando Edrad morreu e Yad Gifwe foi privada de todas elas, então, dois filhos de Goda, Leofstan e Leofric, tomaram de Yad Gifwe as duas terras. E aí aparece como Land, não aparece como Bultland, mencionadas em Cullin e Ostrand. E avisaram o jovem príncipe Edgwe que havia sido escolhido, recentemente rei, que eles tinham mais direito que ela. E assim permaneceu até que Edgard, que aí já é o neto de Yad Gifwe, atingiu a idade e ele e seu Vitam julgaram que eles haviam cometido um roubo terrível e informou que eles deveriam devolver as terras para ela. Então, Yad Gifwe, com permissão e testemunho do rei e de todos seus bispos, doou tais propriedades à Beck e Land à comunidade de Christchurch e com suas próprias mãos elevou-as ao altar como presente para a comunidade para sempre. Está aqui o slide e acredito pelo bem da sua alma, não consigo visualizar aqui a leitura do momento. Bom, o que de considerações finais aqui a respeito dessa documentação para eu encerrar minha fala aqui também, já fui avisada que meu tempo acabou, vai mais rápido sempre do que a gente imagina. Primeiro é com relação aos bancários que aparecem. o botland dá um sentido mais jurídico à palavra, à terra, enquanto o land aparece no sentido mais genérico abrangente. Quando se refere propriamente às propriedades de Adgifo, aparece como botland. Quando se refere às propriedades de Goda e dos seus descendentes, aparece como land. A não ser quando as propriedades são, no momento em que o Eduardo ele retoma as propriedades a ela, aí elas são chamadas de botland. É interessante observar também o rei e o Vitam como árbitros nessa disputa, porque em dois momentos o Vitam aparece nessas querelas, a partir junto com a figura do monarca, e com certeza eles são decisivos para esse movimento de quem eles vão favorecer. então o que a gente pode deduzir também é que enquanto rainha, enquanto proprietária dessas terras, e a sua influência ela não foi a mesma ao longo de todos esses reinados, de todos os seus descendentes, do seu filho, dos seus filhos e dos seus netos. E, no caso, terra também, o recebimento de terras como uma forma de reparar injustiças. Ao final, ela recebe todas as propriedades, porque identificado aí como uma atitude de reparação, porque foi feito, foi cometido um, a expressão que usa é exatamente essa, é terrível. Então, a circulação dessas mulheres, no caso, expressa na figura de Ad Gifo, mostra para a gente como que elas podem dispor de propriedades, doá-las, como é que elas recebem, passam adiante e como é que elas circulam dentro de espaços de poder, tá bom? Algumas referências aqui, brevemente, depois, se vocês quiserem consultar, e é isso, passei um pouquinho do tempo aqui, peço desculpas à organização do evento. Obrigada. Obrigada, professora Isabela. O coordenador vai retomar a palavra. O coordenador não vai retomar a palavra, o coordenador está mais atrapalhado de custos de roteio. Brother, é uma delícia que a gente chegou como se a gente estivesse em casa, muito bom. Eu estava convencido que a Elisângela ia coordenar. Não, nunca foi a Elisângela, a Elisângela não é a fundadora do Brasil. a Elisângela me passa para o lugar. Estou atrapalhado. Quem é que é o seguinte? Não está, não. Está, espera aí. Tem perguntas? As perguntas são no final? perguntas só no final. Está, então agora quem é o seguinte? Sou eu. Então, Elton, seja bem-vindo. e tem 20 minutos para falar e como eu não sei como entrar nisso aí, tu mesmo faz o favor de ver os teus 20 minutos. Isso aí não é coisa padruída, nem para a minha idade. O Elton é mais, ele sabe se controlar, ele é muito organizado. Muito. Pronto. Pronto. Vamos lá, então. Bom, então, boa tarde a todas e todos. Prazer aqui estar participando aqui do evento e da mesa dobrada. E, bom, sem mais delongas, também para não estourarmos o tempo, eu ensino a minha fala, cujo título, então, é Revisitando o Paganismo da Inglaterra Anglosaxônica e Reconsiderações a partir da análise da Evidência Histórica. E essa apresentação é mais uma reflexão a respeito da utilização de fontes históricas e, obviamente, vinculada aí o período da Inglaterra anglosaxônica, né? E já fazendo aí ganchos com a apresentação da professora Isabela. Então, começando, eu inicio com o seguinte trecho da seguinte fonte, que é da História Eclesiástica Gens Anglorum do Beda. Quando se fala em Inglaterra anglosaxônica e se fala sobre o período pré-cristão, o período que seria do paganismo da Inglaterra anglosaxônica, duas fontes principais são muito utilizadas para citar e como uma forma de tentar comprovar a existência de uma estrutura religiosa pré-cristã na Inglaterra anglosaxônica, que é ao próprio Beda, e especificamente esse trecho que eu destaco aqui para vocês, onde o Beda menciona a figura do sumo-sacerdote Coife. Seria uma personagem da... Seria um sumo-sacerdote da corte do rei Edwin da Nortumbria, e Beda relata que esse sacerdote acaba aderindo, se convertendo ao cristianismo, e ao ele se converter ao cristianismo, então, uma das primeiras coisas que ele faz é profanar o templo dos deuses pagãos do norte da Inglaterra, onde ele, então, quebra tabus, então, ele passa a não só incendiar, como ele vai também utilizar armas e montar numa égua, o que, teoricamente, na narração do Beda, isso seria proibido para sacerdotes daquela região do período, então, isso acaba sendo utilizado muitas vezes como uma evidência histórica da presença, então, de uma religião organizada de sacerdotes do norte da Inglaterra. E outra evidência da cultura material que é muito utilizada é o complexo do sítio arqueológico de Ivory, também na Nortumbria, no norte da Inglaterra, que traz muitas interpretações de pessoas que utilizam o sítio arqueológico como sendo uma evidência da existência de um tempo pagão no norte da Inglaterra. Portanto, aquilo que o Beda relata na sua história eclesiástica seria de alguma forma comprovada pela cultura material, por exemplo, através do sítio arqueológico de Ivory, em função das evidências de uma grande estrutura que foi encontrada ali. Porém, trago aqui problematizando a situação que é a seguinte, o que nós sabemos sobre o paganismo anglo-saxônico? Sabemos que ele foi muito mais tardio que o paganismo romano e muito mais conhecido. Ele é um paganismo estrangeiro, porque eles estavam vinculados a práticas espirituais que foram importadas, ou seja, são práticas não-bretãs e não-romanas e que tiveram muito pouco tempo para se fixarem de fato na ilha. Ou seja, basicamente aí alguma coisa entre os séculos quinto e sexto. E quais as evidências que nós temos desse paganismo anglo-saxão? Basicamente, indícios fruto da imaginação literária, como do Beda, e da reminiscência arqueológicas. E aí eu trago o seguinte, essas construções a partir do relatos do Beda, a interpretação a partir do sítio arqueológico de Ivrim e tudo mais, eu coloco aqui no que eu chamo aqui do paganismo enquanto construto histórico. E o que eu quero dizer por construto histórico? Eu quero dizer a ideia de paganismo como caracterizado pelo 800, como pelo século XIX. Ou seja, a ideia de uma concepção tradicional de paganismo ainda presente no século XX, no século XXI, na produção historiográfica, ele, na verdade, é um construto histórico que tenta definir um cenário ideal de fundo cristão e não uma realidade histórica. Ou seja, esse paganismo que muitas vezes vai aparecer na produção historiográfica do século XIX, século XX e até mesmo agora no século XXI, baseado nesse elemento do 800, ele nunca existiu, na verdade. ele é uma elaboração que só vai existir, na verdade, dentro das concepções do próprio século XIX e perpetuado ao longo do tempo. E qual é a origem, qual é o problema desse construto histórico? Ele é uma apropriação derivada de textos de autores do princípio da era cristã que tinham por objetivo se distanciar de povos que viviam alheios ao cristianismo, principalmente dos missionários do norte da Europa. E eles passam, então, a caracterizar esses outros povos que seriam não cristãos como detentores de um outro tipo de fé que, por exclusão, portanto, por eliminação, seria ao contrário à fé centrada em Cristo. E aí, então, só para tornar ainda mais didático, parece que tem mais algumas das características desse construto histórico chamado paganismo que remonta ao século XIX. Temos aí, então, três pontos principais. A ideia que seria crenças e práticas de adoração a forças, divindades, enfim, de uma forma organizada em nível institucional dentro daquela sociedade. a existência de um clero dirigente, vamos chamar assim, onde teremos a presença de sacerdotes e ou sacerdotisas, que são guardiões de mitos e rituais daquela sociedade. Ou seja, eles personificam essa instituição religiosa dentro daquele grupo. E que eles, no final das contas, numa análise bem fria, eles são como uma representação de uma versão não cristã do que seria a própria estrutura eclesiástica. Eles esperem uma estrutura eclesiástica cristã, só que sem estarem centrados em Cristo, e sim em ídolos e culto à força da natureza e assim por diante. E aí, como uma forma de tentar, então, compreender e antes de chegar, de fato, nas fontes, eu trago como uma proposta para se entender melhor, talvez, o que seria esse pré... o universo pré-cristão da Inglaterra da época, um aparato metodológico que vem do campo da história, mas de um viés atrás da antropologia, que é a proposta do professor Wouter Hanegraaff de Amsterdã, da Universidade de Amsterdã, que ele se baseia na concepção da definição de religião a partir de Clifford Goethe, onde ele vai, nesse aparato metodológico, se utilizar de três conceitos, que ele cria esses três conceitos, que seriam... O primeiro conceito seria a ideia de religião, que ele chama, ele entende como religião, chamo aqui, como qualquer sistema simbólico, que por símbolos entendam práticas rituais, imagens, vestuário, a palavra verbalizada, a palavra escrita, enfim. Então, religião como um sistema simbólico que influencia a ação humana por oferecer a possibilidade de manter contato ritual entre o mundo mundano e o mundo do sagrado através de práticas rituais específicas, que fariam essa conexão entre esse mundo do profano e do sagrado. Ele chama por uma religião, é o termo, uma religião, qualquer sistema simbólico, portanto, que vai se apropriar desses elementos simbólicos dessa religião, mas dentro de um elemento institucional, para estabelecer conexões entre o sagrado e o profano. E ele vai chamar de uma espiritualidade, qualquer prática humana que tenha algum tipo de contato, novamente, entre o sagrado e o profano, a parte de práticas rituais, enfim, mas em um nível da manipulação individual, algo muito mais subjetivo do indivíduo. Só para facilitar, então, novamente, dentro de um gráfico, podemos entender, então, o seguinte, a partir do Hanagraf. Religião como sistema mais amplo, simbólico, do qual, dentro dele, podemos identificar que vai ser definido por uma religião que se apropria de elementos desse conjunto maior, de forma institucional, e, ao mesmo tempo, uma religiosidade ou espiritualidade que também se apropria desse conjunto maior, só que em um nível mais pessoal do indivíduo, a manipulação individual. Dando um exemplo prático no mundo medieval, podemos entender o cristianismo como essa religião, esse conjunto simbólico maior, em nível institucional, podemos pensar na própria igreja católica ou, futuramente, a igreja católica ocidental e a oriental, e uma espiritualidade, por exemplo, práticas populares, práticas folclóricas, que nós vamos encontrar também na Inglaterra. Então, pensando nisso, a partir da evidência histórica, o que ela nos traz? Então, a primeira evidência que eu trago aqui para vocês, histórica, é a partir do léxico do próprio inglês antigo, o estudo do inglês antigo. Então, por exemplo, em inglês antigo, assim como outros idiomas germânicos, não existe uma palavra especificamente para religião. Então, quando ocorre o princípio, a chegada do cristianismo na Inglaterra, esse cristianismo vai se apropriar de palavras, de terminologias pré-existentes ali. Então, o que chama a atenção não é exatamente o fato de não existir um termo específico para religião. O que nós chamamos aqui mais importante é por que essas palavras, o ambiente das palavras que eles vão se apropriar para se referir à religião, diz muito mais, é muito mais rico para nós. Então, por exemplo, em inglês antigo, não temos o termo religião, mas temos palavras em inglês antigo como e-festness ou e-festness, que são palavras que não significam religião, mas significam, na verdade, a ideia de devoção, obediência, retidão, que são terminologias que vêm do ambiente administrativo e político, de manutenção das leis da Inglaterra entre os povos anglos-saxônicos. E esse e-tendness também vai ser uma palavra que aparece nas fontes, vinculada à religião, porém, no seu sentido original, é muito mais a ideia de cerimonial, de ordenamento legislativo. Ou seja, são palavras que vêm do ambiente político, não do ambiente espiritual. Outras palavras, por exemplo, que nós vamos ter, para missa, por exemplo, a palavra husser. Só que husser, originalmente, significa sacrifício, oferenda. Para excomunhão, vai ser utilizada a palavra wergen, que, na verdade, significa aquele que foi expulso, que é outro elemento muito característico desse universo sociopolítico, o banimento do indivíduo, da sociedade, que comete algum tipo de infração. Acaba sendo adaptado como excomunhão. Para altar, já existia o termo, o elvod, que é altar mesmo. Só que para padre, não existia um termo específico para padre ou sacerdote. Então, cria-se a palavra o elvodem, que é a junção da palavra o elvod, que é altar, e dein, que é uma palavra específica também desse universo sociopolítico, administrativo e militar, que são, muitas vezes, vinculados na poesia, nas fontes, como os indivíduos vinculados a um aristocrata ou ao próprio rei, é como parte, muitas vezes, da própria guarda, ou seja, são guerreiros de alto nível dentro desse universo, que servem a alguém, portanto, aquele que serve o altar como para a ideia de padre, o elvodem. Palavras como er e her estão vinculados à ideia de morada, residência. E, no contexto cristão, muitas vezes, são utilizados também como a ideia de local de adoração de ídolos também. Inglês antigo, temos a palavra para igreja. Sim, temos. Tirtia. Só que Tirtia não é uma palavra que vai surgir até a chegada do cristianismo, porque Tirtia não existe essa palavra em inglês antigo, antes do contexto pré-cristão. É uma palavra que vai ser introduzida com uma derivação do grego, de curiácon. Um outro elemento é a partir da legislação aqui. Nas leis de Kent, do século VII, surge um momento que é declarada a necessidade de criar-se uma... a estipular a indenização que vai ser vinculada aos indivíduos membros do clero, ou seja, que remonta ao conceito de Vergald. Isso nos leva a alguns questionamentos que é. Por que vai ser criado isso no século, só no século VII? Se já existia um corpo eclesiago, um corpo sacerdotal, não seria simplesmente a ideia de adaptar o que já existia para sacerdotes pagãos para os cristãos? Ou isso nos leva a pensar que talvez não existissem sacerdotes, o equivalente a padres, sacerdotes pré-cristãos? Daí, então, a necessidade de se construir a ideia do valor de Vergald para esses indivíduos. Então, estou lançando aqui só vários questionamentos a partir das próprias evidências. outras evidências. Eles teriam divindades? A estuda toponímia e da literatura aponta que sim. É possível identificar pelo menos quatro divindades desse período anglo-saxão pré-cristão. A principal seria o Odin, que não é a mesma coisa, mas é próxima ao que vamos encontrar da divindade Odin, dos nórdicos. Temos referência ao deus Thunor, que seria algo parecido com o Thor mitológico nórdico, Thil, também, e a deusa Frigga. Isso aparece principalmente em algumas fontes literárias, mas principalmente em toponímias. O nome Odin aparece em muitas regiões de locais, nomes vinculados a ele, que podem indicar locais de culto a essa divindade. Mas como eram feitos esses cultos, nós não temos a menor ideia. Outras fontes apontam, por exemplo, os regissex, nas fontes são apontados como descendentes de uma figura chamada Sexnet. Pode ser uma figura mítico-lendária, um herói, um deus, não é muito claro a sua representação. O poema rúnico anglo-saxônico é mencionado a personagem Ing, que aparece em outras fontes literárias do mesmo período, com essa figura meio lendária, meio heróica. Acer, na história, na biografia do rei Alfred, menciona uma personagem chamada Gitz, que teria a mesma conotação de Ing. O próprio Beda menciona personagens que ele identifica como Hreda e Östre, que poderiam ser divindades vinculadas à Terra, à Aurora, alguma coisa assim. Temos evidências de encantamentos, práticas populares, folclóricas, que estão vinculadas a deusa Ertia, que menciona, a deusa Ertia, a deusa Ertia, que menciona, divindades como Hós, Ertai, e assim por diante. Então, o que nós temos aí, muitas vezes, são várias evidências que apontam para a existência de práticas religiosas, e eu pulo aqui o tempo para não extrapolarmos muito o tempo, que são práticas funerárias também, práticas funerárias que apontam a existência de que havia provavelmente uma ideia de culto, de uma crença num pós-vida, ou seja, num mundo sobrenatural, mas que nada teria a ver com o que o construto do paganismo aponta como a ideia de um grupo sacerdotal e coisa do tipo. Então, o que eu quero dizer é, a evidência material aponta que não existia templos, não há nenhuma comprovação de templos, o complexo de Ivrim na Nortumbria, por exemplo, até hoje não é comprovado que ele fosse um templo, o mais provável é que ele fosse uma construção aristocrática. A evidência material aponta também muito vagamente, possivelmente, cultos, onde você teria altares, mas não vinculados a templos, a grupos sacerdotais, então, o que nós teríamos vinculados, então, ao construto histórico e ao que eu quero chegar aqui com vocês é o seguinte, a partir, então, do aparato metodológico que eu trouxe aqui para vocês, poderíamos entender o que acontece na Inglaterra, o que acontecia na Inglaterra da seguinte maneira, é possível entendermos que seria uma sociedade que possuía uma religião, portanto, um conjunto simbólico de crenças, de alcance amplo na sociedade, que era exercido principalmente pelas lideranças locais e pelas próprias figuras régeas do período e, ao mesmo tempo, que possuía uma espiritualidade que era manifesta no âmbito mais privado, através de crenças populares, práticas populares, benzeções do campo, procurar doenças, coisas do tipo. E uma religião institucionalizada só virá a surgir mesmo com a chegada do cristianismo, que surge, na verdade, vinculada a um aspecto administrativo e institucional do próprio reino, que vai se aproximar dessa religião, esse conjunto amplo de signos, de símbolos, etc., mas se adaptando à questão religiosa. Ou seja, o que eu quero chegar aqui, então, fechando a minha fala rapidamente, delineando aí o que seria esse paganismo. Podemos entender, portanto, que a Inglaterra pré-cristã seria uma Inglaterra detentora de práticas espirituais religiosas, fruto de uma sociedade oral, principalmente, possuía, então, uma religião, portanto, um conjunto simbólico de crenças e uma espiritualidade em um nível mais popular, que seriam orgânicas, ou seja, atendendo às demandas e anseios existenciais daquela sociedade, mas sem princípios claros, sem dogmas universais, desprovidas de uma institucionalização disso, portanto, personagens como o sacerdote Coife, coisas do tipo, são fruto da imaginação do Beda. Parte significativa do que sabemos é oriundo da cultura material e de relatos cristãos muito posteriores ao período que descrevem. E, por fim, fechando aqui, apesar das incertezas do que de fato seria esse mundo pré-cristão, uma coisa podemos ter que dizer com certeza, que as informações que nós temos hoje, a partir da evidência das fontes históricas, da cultura material, são suficientes para nos mostrar que o construto histórico do paganismo do século XIX está ultrapassado. intrapassado. Por quê? Porque ele não obedece um rigor de análise das evidências históricas, porque ele é baseado na ficção literária de autores da antiguidade e do medievo e, principalmente, na imaginação, na fantasia, ou podemos dizer até mesmo, no delírio que pesquisadores da contemporaneidade do século XIX até a atualidade vão construindo sem ter um cuidado de trabalhar com as fontes, ou porque não conhecem as fontes, ou porque simplesmente ignoram as fontes para defender com certos pontos de vista. Espero que não tenha extrapolado muito o tempo e agradeço aí e depois fico aberto para perguntas. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Elton. E podemos passar ao falante seguinte, já que as perguntas ficam para o final ou que não ficam porque não haverá tempo. É o Tiago que fala agora? É o Tiago. Eu queria só pedir para a pessoa da transmissão deixar a gente na sala e a gente tira o nosso som e a nossa imagem, porque quando está dando o final do tempo, nós não temos como avisar para as pessoas. Está bom? Só isso. Professor Tiago, boa tarde, eu pensei que o senhor não fosse aparecer hoje, ainda bem. Não, e vocês sabem que a professora, estou aqui literalmente num saguão de um instituto que eu não conheço na Universidade de São Paulo. A professora Anacola Magalhães está na sala ao lado, queria vir dar um oi para vocês, mas acabou de começar a apresentação dela. Então, ela pediu para repassar essa boa tarde e esse boa tarde para vocês. Peço desculpas, evidentemente, pelo atraso especial para a Elisângela com quem eu vou fazer a apresentação. Sem problema. Elisângela, você começa, não é? Está seguindo a nota e vai dar um slide. Vamos ver se eu consigo aqui, é a primeira vez que eu uso, inclusive, o StreamYard. Professor, é porque quando a gente estava testando, eu posso começar a projetar aqui do mundo que já está no ponto e aí, quando o senhor for falando, eu vou passar na sua parte também. Está certo? Se quiser que eu projete também para facilitar, eu posso fazer para você. É porque já está aqui certinho que não tem problema, não, a gente dá um jeito, não é? Obrigado, você me deu. Então, boa tarde a todos, eu sou Elisângela e junto com o professor Tiago, nós vamos fazer nossa fala baseada no nosso projeto do Brada sobre a língua latina, o ensino de latim, mas a parte mais propriamente dita voltada para o projeto vai ser a fala do professor Tiago e eu vou fazer um pouco de contexto, fazer um pouco da, falar um pouco da nossa fonte, da fonte que nós utilizamos para fazer esse processo de tradução. agora eu vou fazer o compartilhamento da tela. Todos estão vendo o compartilhamento? Está compartilhando? Sim, professora Elisângela, compartilhando. Ah, está certo. então vamos fazer então um apanhado sobre o que seria essa tapeçaria de Baier. Inicialmente, essa tapeçaria que é tão conhecida como esse nome não é, seria uma peça bordada em linho e o elo que liga essa tapeçaria à cidade de Baier se deve à pessoa que mandou confeccionar teoricamente essa peça, que é o Odo, irmão de Guilherme, o conquistador. ele era bispo da cidade de Baier e vai mandar confeccionar essa peça para colocar na igreja em que ele fazia parte. Então, para colocar na nave central da Catedral de Baier, de Notre Dame de Baier, que foi consagrada em 14 de julho de 1777. nós não conhecemos a autoria dessa peça, mas há lendas de que ela foi feita pela Rainha Matilde, esposa de Guilherme, o conquistador, o que ainda gera certa controvérsia que não é historicamente comprovada essa autoria. Sobre as características dessa peça, ela é bordada em linho e com a análise dos corantes feitos na peça, dizem que ela foi extraída de corantes de várias plantas que fizeram dar um colorido especial para essa peça e vão ter várias plantas, principalmente a pastel, a garança e gold. São três estrangimentos que vão ser utilizados dentro dessa peça. o corante, a original, todas as cores originais foram perdidas com o decorrer do tempo, mas a gente vê a prevalência de tons de marrom, rosa e laranja. O relevo vai ser destaque de quatro pontos de bordado, dentro da sua tecidura ela tem quatro pontos de bordado, um ponto de arte, um ponto de corrente e o chamado de ponta de baiê, que ele é considerado ele foi utilizado para preencher várias partes coloridas. Mas interessante que dentro desse desenho ela é muito homogênea, então ela é uma peça de cerca de 70 metros e acredita-se que ela foi bordada dentro de um projeto de homogeneidade. Então acredita-se que foi feita por supervisão de uma só pessoa que usou algum ateliê ou possivelmente no sul da Inglaterra ou em Caterbury ou em Chester ou Quente. Ainda tem uma dúvida onde foi confeccionada essa peça. Então a gente percebe que ela foi feita no sul da Inglaterra, mas vai ser nomeada a partir de Bahia por causa da encomenda feita pelo bispo Oldo de Bahia. O registro mais antigo dessa peça é de 1476, assim, da finalidade dessa peça, que foi uma espécie de inventário dentro da Catedral de Bahia, que vai dizer que ela foi feita pelo Pedro Bispo Oldo, e ela era exposta uma vez ao ano e após essa exposição ela era colocada numa arca de madeira e guardada para ser exibida no ano seguinte. De 1476, é o relato mais antigo conhecido, mas a documentação mais profunda sobre ela vai ser mencionada somente no século XVIII, a partir da Revolução, onde em 1794 ela vai ser considerada a proteção do Estado, ela vai ganhar a proteção do Estado e vai ser protegida de ser cortada durante a Revolução. Queriam cortar a tapeçaria, mas um advogado chamado Leonardo Lambert vai pedir que não seja cortada, vai manter a integridade da peça e, a partir de 1803, ela vai ser enviada para Baillet, em Paris, novamente, e vai ser pelo ministro de Estado de Napoleão Bonaparte. Então, a partir daí, ela vai ser preservada e transportada com grande diligência para ser exposta na Galeria da Polônia de Louvre até 1804. A partir de 1812, ela vai ser guardada na Câmara Municipal de Baillet e vai ser exposta novamente ao público durante todo o mês de setembro a partir de 1812. A partir de 1842, ela sai de Baillet e vai para a Galeria Matilde, onde tem essa ilustração aqui do slide. O que são as características dessa peça? O que ela possui? e ela possui 58 cenas, sendo 25 localizadas historicamente na França e 33 na Inglaterra. 10 cenas são dedicadas à Batalha de Hestings e são montadas em nove peças de linho, como eu falei, de quase 70 metros. Ela vai apresentar 626 personagens, 37 edifícios e 41 navios com mais de 200 cavalos. Então, ela vai ter essa descrição não somente da Batalha, mas também do cotidiano militar. Vai ter navios como Dracars, então, ela vai também trazer essa descrição e vai trazer a narrativa normanda. Ela vai trazer como narrativa a batalha, onde... Ela vai tratar da Batalha da Normandia, onde o duque da Inglaterra... Desculpa, vai tratar da conquista da Inglaterra pelo duque da Normandia. Ela vai começar a narrativa, a batalha começa em 1064, quando ele da Inglaterra Arudo confessou, encarrega seu cunhado Arudo de a Normandia e é Arudo antes de ir à Normandia para propor o trono da Inglaterra a seu primo mais novo Guilherme. O navio de Arudo cruza o canal da Mancha e a gente percebe durante toda a narrativa da tapeçaria essa ideia de construir navios e passar. E, depois de muitas aventuras, Arudo consegue chegar até Guilherme e traz a mensagem do rei Arudo. E, antes de tornar a Inglaterra, Arudo faz o juramento de lealdade a Guilherme diante das relíquias da Catatividade Bahia. Durante essa tapeçaria, ela vai tratar toda dessa batalha, né? Quando o duque da Normandia dá o golpe, ele tenta conquistar o trono e atravessa o canal da Mancha para tentar retomar o poder da Normandia. e durante toda a narrativa da tapeçaria, ela vai tratar dessa batalha. A tapeçaria, ela não é somente uma narração de uma época militar, mas também ela vai tratar de uma batalha espiritual, onde um rei cometeu perjúrio, jurando lealdade a um e fazendo, dando o golpe, E se tornando o governante. Então, ele jura sobre lealdade a um rei e o trai. Então, a narrativa da tapeçaria, ela vai falar um pouco sobre isso. Ela também vai apresentar diferentes fases da batalha, que vai contrastar com a representação dos soldados, os soldados ingleses. Eles vão ser armados com espadas e os normandos vão lutar, principalmente a cavalo, utilizando lanças. Então, essa descrição de vestimentas, essa descrição até mesmo de cortes de cabelo, a gente vai perceber dentro da textura da tapeçaria. Então, a gente percebe a diferença entre soldados normandos e soldados ingleses. Até mesmo vestimentas de batalha, onde eles vão usar, não vão usar cotas de malha, vão usar aquelas brognes, brognes, que são equipamentos que vão proteger somente o peito e não vai ser baseado na cota de malha. Então, ele vai trazer também essa forma de modelo de vestimenta militar. Vai trazer os cortes de cabelo, como eu falei, os ingleses com cabelos curtos e os normandos com a nuca e a parte inferior da cabeça raspada. Falando sobre o histórico da tapeçaria, ela vai, para conservar, como ela foi conservada em Bahia, a partir de 2024, ela vai ser restaurada. restaurada. Então, ela vai ficar no Museu de Bahia, onde ela está sendo exposta, ele vai ser reconstruído e também ela vai ser, ela vai entrar em processo de conservação. Então, ela vai ser reestruturada, vão tentar fazer a reconstrução de alguns elementos que estão deteriorados há algum tempo, mas vão manter outros para que também seja mantida a autenticidade da peça. então, esse processo, a gente percebe que uma peça formulada lá no século XI chega até o século XXI, suscetiva a vários danos e por isso também ela vai ser restaurada. Mas por que esse processo de restauração não é tão minucioso? Porque a tapeçaria é considerada um documento extremamente importante e significativo para a reconstrução dessa história, para a reconstrução de um ponto de vista da batalha. Então, por causa disso, ela é uma peça valorizada pelo governo francês, então, todo o processo de restauro está sendo minuciosamente orquestrado para que ela consiga manter ainda essas suas propriedades originais, que, como poucos documentos, ela mantém essa autenticidade ainda. São poucos documentos que a gente consegue perceber, digamos, a descrição histórica tão ampla e tão antiga sendo mantida com tanta integridade com o passar do tempo. Então, seria isso. Obrigado, Lisângela. Deixa eu ver se eu consigo agora compartilhar o meu. Um segundo. Se eu não consegui, eu partilho para o senhor. Vamos ver compartilhar a tela. Tela cheia. um pouquinho de paciência. Estão vendo a minha tela? Ainda não? Isso, vai aparecer. Vou compartilhar aqui a partir do slide apresentado. Esse foi o último, não é, Lisângela? Isso. Bom, queria de novo agradecer a oportunidade de poder falar com vocês. Peço desculpas mais uma vez pelo atraso. Agradeço a Lisângela por ter proporcionado essa oportunidade de apresentar com ela um projeto muito interessante de tradução e estudo desse objeto histórico. O que eu vou fazer, na verdade, é uma complementação muito sucinta, muito breve, do que a Lisângela já falou, a respeito dos elementos, sobretudo dos elementos textuais, que levaram a nossa escolha dessa fonte primária, ou seja, das inscrições latinas do bordado, em detrimento de outra. Vou passar aqui para uma primeira estatística que a gente fez, eu já explico direitinho, mas antes uma breve introdução. Esse é um projeto didático que eu tento desenvolver no Prader com a Lisângela, de estudo da língua latina. A Lisângela estuda mais ou menos o latim já um ano e meio e dois anos, ela tem um excelente comando do sistema nominal, mas ainda inicia os estudos do chamado período subordinado latino, ou seja, aquilo que a gente compreenderia em português, fazendo um paralelo, no sentido de orações reduzidas em infinitivo, orações que pedem subjuntivo. ela ainda inicia o estudo desse tipo de oração latina. E, portanto, a nossa escolha no projeto por uma fonte primária, medieval, não adaptada, era por um texto cuja principal característica fosse a existência de períodos simples, ou seja, com uma oração, com um verbo, ou períodos subordinados, desculpas, por coordenação, ou seja, com conjunção aditiva, na maioria dos casos pensando aqui nas inscrições do bordado. Então, os slides que eu vou apresentar para vocês, que são pouquíssimos, em verdade, eles deram muito trabalho, mas a apresentação é relativamente sucinta, como eu mencionei. Elas embasam essas estatísticas à escolha dessa fonte primária em relação às outras. Ela foi feita por nós, se levanta muito. Então, no que diz respeito ao aspecto lexical, as inscrições latinas são 58, se não me falha a memória, elas possuem 379 vocábulos. Veja bem, esse número aqui leva em conta nomes próprios, nomes de localidades e repetições, ou seja, o universo vocabulário é muito menor. Eu separo aqui 102 substantivos para exemplificar para você. Incidência nominal, vocês vão anotar aqui pelo gráfico. Primeira declinação, aliás, como esperado, um texto latino não adaptado. Então, primeira declinação são 10% dos vocábulos, eu já menciono um aqui, cada uma das declinações, os mais comuns, cuja incidência é maior. Segunda declinação com 39%, o que é interessante para que a Elisângela treine a morfologia de substantivos neutros, de substantivos, em geral, masculinos. Terceira declinação, que é majoritária no bordado, que também é típico, não é uma coisa que foge do padrão, mas que também é interessante para a gente pensar no estudo de palavras cuja raiz, palavras de terceira declinação, vocábulos, cuja raiz se altera, ou seja, aquela divisão que muitas vezes é proposta entre palavras parecílabas e imparecidas. E a quarta declinação, caso a gente pense nas palavras de fato que ocorrem, eu separei as mais comuns aqui, pela divisão das declinações. Então, o que diz respeito a primeira palavra terra ou eclésia, três vezes terra ou eclésia, evidentemente, aqui a entrada é dicionalizada, do verbete e o nome nativo singular. Não é o caso, essas palavras são declinadas durante todo o texto, adquirindo funções sintáticas diversas, como vocês podem imaginar. Segunda declinação, aqui um adjetivo substantivado, anglos, seja anglo, pré-lion, a guerra ou combate, três vezes, episcopos, também três vezes, e a palavra mensageiro, três vezes, apoporre no texto. Terceira declinação, como vocês podem imaginar, pela própria temática, que já foi exposta pela Elisângela, a palavra dux, não necessariamente com acepção de general, líder, comandante, mas de duque, como é a solução adotada por alguns tradutores. Rex, dux, 17 vezes, uma das mais comuns, a Elisângela vai dar risada, mas a palavra mais comum do bordado, uma palavra que muitas vezes nem é traduzida, que é o adjunto de verbal rique, com quilombo, é Rex, dez vezes, no caso rique, há 39 repetições. É Miller, palavra, cuja tradução não é das mais simples, pode significar em determinados contextos soldados, em outros cavaleiros, e é curioso, porque nas traduções ditas oficiais, reproduzidas no próprio site do Museu de Bayou, a tradução em língua inglesa opta por soldado e a francesa traduz, se eu não me engano, como cavaleiro. A palavra anal, embarcação, anal, cinco vezes, e mare, três vezes. Por fim, parte da reclamação, exércitos, também é uma palavra muito comum no texto. Ainda sobre o aspecto lexical, acho que aqui é mais interessante do que o outro gráfico, com esse respeito, mais uma vez, ao estágio do aprendizado da Elisângela, a gente pode fazer uma divisão clara, de novo, a partir de um total de 379 vocábulos, 65 verbos, aqui levando em consideração repetições, vocês vão notar como, do ponto de vista verbal, há construções muito simplificadas no bordado, nessas descrições latinas. Há 32% de verbos empregados no presente indicativo, e no perfeito indicativo 38%. O imperfeito, se não me engano, há duas ocorrências no bordado inteiro, subjuntivos, há quatro, se não me engano, só há quatro inscrições que utilizam orações subordinadas, o subjuntivo, uma forma participial, pelo que eu me lembro, o participio de Tênion, e outras ocorrências, há um ponto curioso, um bordado que gera também algumas eventuais complicações na hora de traduzir. Como o bordado não possui nas inscrições nenhum diacrítico, e, portanto, não há nenhuma marcação da quantidade vocálica, não é possível ter certeza, ou melhor, só pelo contexto, se alguns verbos estariam no presente indicativo ou no perfeito indicativo. Eu cito aqui when it, ou when it, apprehended e where it. Ou seja, pensando ainda no aspecto lexical, na incidência verbal, principalmente, esses 18% seriam assimilados também, ou pelo presente indicativo ou pelo perfeito indicativo nesse texto. As outras peculiaridades, só para exemplificar, a incidência preposicional há de 16 vezes e em 5, de também 5, com, como preposição, aqui, 3 vezes, e contra 3. Em geral, pelo que eu também me lembro, a regência segue a normativa clássica, não há grandes alterações no aspecto da regência preposicional. Adverbo, Rick, não é o único, mas como ocorre praticamente, é um aqui, é quase como uma indicação visual nas inscrições latinas, ou seja, orações que começam por Rick indicando a cena, a imagem que consta do bordado. E, talvez, por esse motivo, ou seja, quase como um indício visual, esse adverbo não vai traduzir em algumas traduções modernas. E, para nós, é uma questão ainda, a gente discutiu já isso com a Elisângela, se valeria a pena manter ou não. Como é um traço muito repetitivo no texto, talvez seja interessante manter a tradução aqui do Rick. Lembrando, esse livro é vogal ou longa. Aspecto sintático. Há 58 inscrições, cenas, o museu não classifica aqui como inscrições, mas como cenas. Dessas, 54 são compostas ou por períodos simples, no exemplo da cena 12, então, disse, aqui já um exemplo do Rick. Rick, o Ennit, ou Ennit, não diz atuí verbo no Duca, ou seja, aqui um mensageiro veio ou vem, pensando nessa possibilidade de uma diferença da quantidade focálica, o Duque e Guilherme, ou períodos compostos por coordenação, coordenação aditiva, no caso. Então, isso que porta armas ad naues, armas aqui entendido curiosamente como uma palavra de primeira declinação. Ed Rick, novamente, travo um carno con vino, et arins. Então, estes, ou seja, os que aparecem na imagem, portam as armas para as naus, e aqui puxam uma carroça com vinho e água. por sua vida. as inscrições que possuem algum período por subordinação. Eu exemplifico aqui com a cena 40. Então, disse nesse trecho, rick militus, festinawerum, crestinga, utkibum, raperentor. Raperentor, curiosamente, entendido aqui, não na voz passiva, mas como um verbo depoente. Então, tradução, pensando aqui também nessas duas possibilidades, as duas acepções da palavra miler. Uma é a solução, inclusive, em língua inglesa, uma das traduções de língua inglesa, a outra em francês. Então, aqui os soldados barra cavaleiros apressaram-se a reestes para apoderar-se de mantimento. Então, nível sintático, lexical, essas são as marcas preponderantes para não estender muito. Não são as únicas que a gente levantou, a partir da fonte primária, mas são aquelas que embasaram a escuta. Eu vou dar um exemplo da nossa tradução, um segundo, mas só para apontar qual foi a edição crítica, na verdade, não é impropriante uma edição crítica, mas qual é a edição que geralmente é utilizada e que nós também empregamos para fazer a tradução, que é do David Wilson. Em parte, ela é reproduzida no site oficial do museu. Em uma inscrição, não vou me lembrar o número, acho que a minha liga já não vai se recordar, onde há uma discrepância no site. Curiosamente, o site está errado, o site oficial do museu, mas na edição do David Wilson, a desinência, se não me engano, de um dativo, é colocada, ela está na inscrição, mas o museu não reproduz. Então, a primeira edição do David Wilson, The Bio-Tapestry, The Complete Tapestry in Color with Introduction, Description and Commentary, ou seja, de 1985. Para a tradução, evidentemente, isso aqui é uma referência biográfica não produzida, no Tibidão, sobretudo, quatro dicionários de latim medieval, dois do Alvaro Blese, dicionário latim-francês de autores cristãos, de 54, dicionário latim-francês de autores da idade média, 75, esse dicionário pode, caso alguém tenha curiosidade, ser encontrado na internet. O do Leite, o fundamental para esse tipo de trabalho, Revising the Legal Latin Wordless from British and Irish Souls, A edição 2008 também está na internet, caso alguém queira consultar, e um dicionário mais geral, que é o Mier Mayro, o Média Latimitat e o Lexicon Minus, também, mas no caso aqui, a edição de 76, se eu não me engano, a primeira edição pode ser encontrada na internet, a segunda, acredito que não. Mas seria importante checar essa informação. Mas são dicionários fundamentais para a língua moderna, ou no caso dos Mier Mayro, são dicionários de trilho latim, francês e inglês. Então, eu só vou aqui rapidamente compartilhar um exemplo para vocês da... Eu não sei se eu passei do tempo, não sei se a Adriana já me puxou a orelha aqui. Acabou o tempo, mas não, mas foi antes. Vamos lá. Um exemplo de uma das cenas traduzidas. Essa é uma primeira versão desse texto, ainda vai ser muito mais trabalhada, mas como é que a gente concebe esse projeto? Então, não foge muito do padrão. Uma edição em que há uma reprodução das imagens, das inscrições, de forma geral, em detalhe, quando necessário, e na página seguinte, como nós pensamos. Então, a cena, que é indicada na numeração pelo próprio Museu de Baiô, o original, reprodução também da edição do Wilson, como título, e a tradução. Então, a cena 27 diz, rique, aedbarbos rex in lecto, a locutur, a terminação do depoente não é colocada na descrição, fidelis, a que o rei Eduardo dirige-se no leito a seus súditos, ou seja, fidelis não compreendiam necessariamente num contexto religioso, mas daqueles que servem ao rei. Quando for necessário, nós vamos acrescentar aqui um aparato, falando sobre alguma personalidade histórica, algum evento, alguma data, aqui a gente, por enquanto, não colocou, e quando for possível, a partir já dos comentadores, dos comentários carônicos do texto, ilustrar melhor a cena através de uma outra fonte primária, nós vamos também traduzir essa fonte, uma outra maneira de a Elisângela praticar a língua e a gente tratar de fonte primária com características gramaticais, morfológicas, sintáticas, diversas. Então, esse trecho aqui que foi selecionado, que fala nos momentos finais, entre aspas, do rei Eduardo, Eduardo Confessor, nós resolvemos traduzir porque ele ajuda um pouco, eventualmente, a entender a cena que é reproduzida no bordado de Barra Apolê. Para vocês, então, vocês veem pelo tamanho, não só que você reproduzir a fonte primária, mas eu indico aqui a edição, a edição do Frank Barlow, essa edição, a primeira edição que ele faz do texto pode ser encontrada no Internet Archive, a uma segunda de uma coleção de óxido, a gente vai fazer o conteúdo do texto latino com essa edição, mas não me parece que haja maior discrepância pelo que eu pude averiguar. Então, vou finalizar lendo esse trecho que falaria no potencial desses momentos finales do rei Eduardo. À beira da morte, o rei Eduardo disse, na presença dos seus, os quais choravam amargamente, não choreis, mas rogai a Deus por minha alma, permiti que eu vá até ele. E então proferiu estas palavras a rainha sentada aos seus pés. Que Deus recompense esta minha esposa pela zelosa complacência de seu serviço. Com efeito, obedeceu-me devotamente, sempre estando ao meu lado como uma caríssima filha. Por esta razão, que ela obtenha do benéfico Deus a recompensa da eterna felicidade. Aqui eu optei por uma terceira forma, para o Propídeos, que a gente viu na última reunião. Mas eu já explico melhor que eu vou sair. Em seguida, o rei estendeu a mão a Haroldo, seu intendente e irmão da rainha, e falou, Ela e todo o meu reino eu confio a tua proteção. Com fiel obediência, deve servi-la e honrá-la como sua senhora e irmã, que de fato ela é, para que enquanto estiver viva, não se veja privada da devida honra obtida por mim. Além disso, que minha sepultura seja preparada no monastério que ficou cheio, sinal complemento, de Westminster, no local que você será indicado. Peço que não escondais a minha morte, mas anunciei sem demora por toda parte, para que todos os meus súlitos supliquem pela clemência do Deus onipotente em meu nome, pecador que sou. E para aplacar o seu lamento, o rei consolava com estas palavras a rainha que chorava sem cessar. Não tenhas medo, não estou morrendo, mas recobra as minhas forças com o benéfico Deus. E com essas palavras, o rei não medibriou os que observavam cheios de afeto, tampouco a si mesmo. Ora, ele de fato não morreu, mas migrou da morte à vida para viver com Cristo. Eu acredito que essa, posso me enganar aqui, seja a primeira tradução em língua portuguesa dessa fonte. Então, é um prazer eventualmente apresentar esse acerto com a Elisângela, com o Brada aqui no evento. Era isso. E como eu disse, para as cubas, foi muito simples esse levantamento, mas ele realmente ajudou a nossa tomada de decisão. Parabéns aí, professor Thiago, professora Elisângela. E passamos agora, Elisângela pode controlar o tempo do Druida, que é o último a falar. Tá bom, Druida? Tá sem som. Sem som. Tá sem som, João. Quem? Som. Ah, é? É isso. Eu não tirei. Elisângela vai controlar seu tempo. Tá bom? E tem som ou não tem som? Tem som, tem som. Ah, mas antes não tinha. Mas antes não tinha. Tá bom, então vamos falar. Adriana, Elisângela e todos os demais, muitos parabéns, mais uma vez, pela organização de tantos encontros e de tantas coisas boas que vocês fazem para o bem da humanidade, ou pelo menos da humanidade brasileira, lerem aí arredores. E obrigado também pelo convite. Eu preciso que algumas pessoas me obriguem a fazer coisas para manter-me assim. Fazer coisas, a gente fica vivo. E se não fizer nada, eu fico de chinelo e roupão, aliás, nenhum, mas enfim. Então, muito obrigado por me convidar. Continue convidando, quando eu puder, eu faço. Agora, eu vou ter que falar, porque eu vou ter que resumir dois mil anos em vinte minutos. E esses dois mil anos com cinquenta personagens. Eu vou ver se mata alguns pelo caminho para ficar mais curto. A questão é a seguinte, eu não sou medievalista por vocação, sou medievalista por convicção. Me meteram aí, gostei e fiquei. E ao fim de algum tempo de ler muitas coisas, eu descobri que, ou me convenci, que as pessoas que viveram nesse período que chamamos Idade Média, nesse lugar que hoje em dia chamamos Europa, elas nunca deram por isso que o Império Romano tinha acabado. O Império Romano não acabou. O dicionário do Legófio sobre a Idade Média, eu disse isso várias vezes. O Império Romano continuou em diversas formas e as pessoas não sabiam que tinha acabado. Até porque o Império estava, os vários impérios e o final do Império com o Rômulo Augusto estava de tal maneira atrapalhado que era para dizer há Império ou não há Império e o que acontecia é que o final do Império foi tão confuso. Em 20 anos houve nove imperadores e esses nove imperadores todos foram ou destituídos ou exilados ou assassinados. Então, a situação estava tão atrapalhada que o Senado Romano escreveu uma carta ao imperador de Constantinopla que na altura era o Zeno ou Zenão e disse ao seu imperador isto por aqui está muito mal. Não vale a pena manter um imperador aqui porque ele não serve, não governa nada, não faz nada e era melhor que o senhor ficasse com o Império só para si e pronto, e acabou. aí parece que o Zenão ficou meio desconfiado mas depois mandou chamar o Odoacro que andava lá em campanhas e disse ao Odoacro olha, vai lá a Roma e tira as coisas lá desse menino e manda ele para casa. E assim foi. Eu estou falando não é por acaso é que um dramaturgo suíço o Dürer Marte escreveu uma peça chamada Rômulo o Grande sobre o final do Império Romano. e ele põe tudo a ridículo realmente não tinha mais nada para que valesse a pena fazer. Então o Odoacro foi lá a Roma o Rômulo o Augusto não fez grande questão mandaram ele para uma casa de campo o Dürer Marte diz que ele foi para lá criar galinhas é até possível o último imperador romano que ele fazia era isso e o Zenão pagou-lhe uma pensão e o Rômulo o Augusto tudo bem foi para lá com a família ora bem isso é a forma ridicularizada e caricata de ver o final do Império Romano mas havia mais coisa para ser feita e uma delas era que o Império Romano do Oriente continuava só que o Império Romano do Oriente continuava mantinha prestígio todo mundo queria casar com alguma princesa do Império Bizantino para se justificar o Carlos Magno quis casar com a Irene Estevão da Hungria casou com uma princesa todos os príncipes de Kiev e de Moscou casaram com princesas bizantinas então o Império Oriental mantinha prestígio ao ponto de que todos para se justificar todos os reis importantes para se justificar de que queriam assumir o título de Imperador Romano casavam com alguma princesa de Bizâncio ora o que é que era Bizâncio ou seja Constantinopla na altura era uma cidade onde o Imperador o Basileu se considerava ele mesmo o representante de Cristo na Terra o vigário de Cristo e portanto não tinha respeito nenhum pelo outro vigário de Cristo que era o Papa aí no século sétimo o Imperador não gostou de alguma coisa que o Papa fez o Martinho I sequestrou prendeu levou para Constantinopla mandou a soltar em público passear nas ruas humilhou e não aconteceu nada quer dizer a Europa Ocidental via o seu líder espiritual humilhado dessa maneira e não tinha como fazer e não foi o único Papa que foi humilhado preso e julgado pelo Imperador de Constantinopla com uma agravante um dos Papas que foi preso já depois que o Martinho I foi no século sétimo um outro mais adiante foi preso levado para Constantinopla e não pôde ser julgado por uma simples razão os bizantinos ou seja os do Império Romano do Oriente ninguém mais falava latim e o Papa nem os assessores deles ninguém mais falava grego então não sabiam como julgá-lo essa era a situação se já é caricato já é estranho o o final do Rômulo Augusto já é estranho que o Império seja entregue a um bárbaro uno uno daqueles lados extremo da Sibéria que se já é estranho o Imperador de Constantinopla não se entender com o que está o que podia ser seu domínio enfim a coisa estava muito atrapalhada aí vem Carlos Magno e Carlos Magno assume o título de Imperador dos Romanos ah tudo bem aí todos queriam ser Imperador dos Romanos aí o o o o o Afonso VII de Leão e Castela o o o um inglês lá com um nome estranho Edselstam que é muito importante mas eu é que não sei pronunciar direito e o diversos outros reis resolveram assumir o o título de Imperador dos Romanos isso aí está testado claro eu agora tenho que dar uma de português de Lisboa um cruzado inglês que participou da conquista de Lisboa aos Moros em 1147 escreveu uma carta relatando a conquista de Lisboa aos Moros e dizendo eram três exércitos e um deles era comandado por um um nome bem alemão Arnoldo de Arschot não era alemão era flamengo mas enfim e sobrinho do duque de Brabante Rodofredo e esse exército comandado pelos germanos dizia que reunia a os homens vindos das regiões do Império Romano então em 1147 aquelas regiões da Europa Central que a gente aprendeu como Sacro Império essas eram chamadas regiões do Império Romano tudo tranquilo era Império Romano mesmo eles achavam que era não 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 tinham dúvida tá o Sacro Império foi criado por Otto outro que mandou chamar uma princesa bizantina para casar com o filho a primeira coisa que a princesa bizantina chamava-se Teófano fez quando chegou a sede lá dos do Sacro Império foi mandar a alemoada toda tomar banho porque os bizantinos eram civilizados educados higiênicos coisa que os turcos herdaram deles daí que a gente sabe o que é que é um banho turco uma toalha turca então os bizantinos eram gente mais sofisticada e a a princesa chegou a a a sede do do Sacro Império e começou a organizar e realmente isso era o que estava acontecendo o o o império pouco a pouco o Sacro Império ou então os vários reis como também Carlos Magno os vários reis que iam se chamando a si mesmos ou eram chamados imperadores dos romanos procuravam se justificar e ter um acordo um pouquinho mais organizado isso aconteceu foi mais adiante quando os turcos de que acabei de falar e que se apoderaram de tudo que os bizantinos tinham tudo e mais alguma coisa quando finalmente só sobrou Constantinopla e os turcos entraram em Constantinopla em 1453 se não me engano dia 13 de maio o duque de Moscou já tinha casado com uma sobrinha do imperador de Constantinopla mais um olha a lista aí é grande havia princesas em Constantinopla para tudo que era rei da Europa agora o Ivan III entretanto já ele seu avô seu pai tinham aumentado o poder de Moscou porque antes o grande poder estava em Kiev Kiev que foi fundada para ser a capital de todas as Rússias e Kiev que era a herdeira de Constantinopla mas entretanto Moscou cresceu e Moscou se adiantou e disse agora caiu a primeira Roma caiu a segunda Roma a terceira Roma é Moscou e mais um um monge meio profeta o Filoteu de Pskov disse e não haverá uma quarta esta será a terceira e última todos os príncipes de Kiev o primeiro deles é Vladimir o santo que se converteu ao cristianismo depois veio Vladimir II Vladimir III Vladimir IV para o por aí de Vladimir aliás em ucraniano Volodimir e o a terceira Roma vai andando o tempo ela vai crescendo quando chega na literatura russa do século XIX o 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 portador de Deus então a missão que o povo russo assumiu para si mesmo primeiro como portador de Deus e depois como portador da missão humana comunista passou para outro Vladimir Vladimir Olianov conhecido como Lenin que governou o que governou o maior império do mundo mais de 30 milhões de quilômetros quadrados herdeiro da terceira russa porém aparentemente ateu aparentemente porque quando se chega a Gorbachev a gente sabe que a mãe dele continuava muito religiosa e que a religião na russa não tinha acabado o governo podia ser ateu mas o povo não era e aí finalmente se chega a um sexto ou sétimo Vladimir Vladimir e Vladimirovich Putin e a terceira ruma continua até porque numa cerimónia numa catedral de Moscou eu vi o Putin e o Medvedev se benzerem e fiquei pasmo porque como é que o o homem que governou a KGB e era um dos principais do do partido soviético agora vai à igreja e se benz olha esse negócio de terceira ruma continua de muitas maneiras e continua com o terceiro reich e como o terceiro reich acabou eu também vou acabar o terceiro reich eles não não faziam muita questão de ser herdeiros do 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 império romano no entanto se era terceiro porque havia um segundo e um primeiro e o primeiro era o sacro império então de alguma forma o terceiro reich era o sucessor do sacro império e portanto do império romano Napoleão não quis saber disso Napoleão ampliou o império para toda a Europa mas também não nunca apareceu que eu saiba e nem teve tempo entretanto o sacro império em 1816 já Napoleão era era imperador o sacro império o o imperador do sacro império abdicou do título de imperador dos romanos então chegamos a uma situação do século XIX em que há ou não há sucessão do império romano na terceira Roma no terceiro reich nos teocratas norte-americanos isso sem esquecer ou melhor já esqueci o quinto império do padre António Vieira que também dizia que o rei de Portugal ia ser o imperador dos romanos para todo o sempre surpresa falando assim depressa talvez não dê bem a impressão do que eu quero dizer aqui o império romano não acabou mas a surpresa é outra e ela me apareceu de repente de forma inexplicável eu não estava pensando nisso eu tinha parado na terceira Roma na terceira Roma do Putin do último Vladimir e de repente eu me dei conta que o principal herdeiro do império romano está entre nós aqui no Maranhão e em Santa Catarina nos dois lugares do Brasil em que o povo que veio do arquipélago dos Açores trouxe e implantou as festas do divino Espírito Santo e eles vieram do arquipélago se estabeleceram na ilha de Santa Catarina na ilha de São Luís e na ilha de Alcântara onde tem o museu das festas do divino porque as festas do divino Espírito Santo o símbolo o símbolo principal não é a pomba do Espírito Santo o símbolo principal das festas do divino sem o qual não pode-se fazer a festa é o cetro e a coroa imperial o cetro e a coroa imperial são os símbolos da festa do divino que são guardados em capelas chamadas Império e nas festas do divino não é o bispo nem o padre que representa o Espírito Santo o personagem que representa o Espírito Santo é uma criança ou mais usualmente um adolescente ou um mendigo em alguns casos conforme os rituais de cada lugar e essa criança ou adolescente ou mendigo que representa o Espírito Santo é a figura principal da festa do divino e é chamado o imperador Toynbee o historiador inglês que para mim foi um guru Toynbee diz que os impérios sempre têm a ilusão de vir a ser Estado Universal e Eterno e o Toynbee diz que eles não sabem o que é que estão fazendo porque a função dos grandes impérios é criar novas religiões e essa nova religião do culto do Espírito Santo ela foi criada como a nova era do Espírito Santo pelo Joaquim de Fiore e levada para Portugal pelos frados franciscanos espirituais ela vai durar para sempre quem viver verá eu só quero dizer que assim o Império Romano não acabou obrigado muito bom professor isso eu fiz faltando dois minutos para terminar a precisão ainda tem uns minutinhos para alguém fazer se quiser a palavra está contigo Elisângela ou com Adriana maravilhoso João Lupe é o Druida João Lupe o Druida o maravilhoso terminou com os espirituais aí para em homenagem ao Alex Silva Costa então assim falando do Divino Espírito Santo maravilhoso eu queria aproveitar para saudar a nossa companheira do Brada Nacional que está assistindo Assunção Medeiros a sul e o professor Marcos Bacega não pôde estar aqui conosco nesse momento mas mandou também saudações tudo de bom desejou para nós um excelente evento então ele está conosco em pensamento e agora a gente retoma então tem dez minutos para o professor João Lupe porque tem perguntas existem perguntas Elisângela encontra as perguntas no chat eu me lembro que tem pergunta do GES Elisângela vai passar as perguntas tem perguntas para o professor Elton que eu me lembro Elisângela vai encontrar olha uma mesa maravilhosa sem o professor João Lupe não existiria o Grupo Brada então se nós estamos aqui hoje é graças a uma única pessoa João Eduardo do Pinto Baixo e aquela pessoa é quem eu disse para criar um grupo ela disse vamos e ela é e aí entrou aquele intrometido e os germanos os germanos não esse grupo é dos celtas e o Álvaro não, não os germanos sempre estiveram junto com os celtas claro para bater neles pode falar tem uma pergunta do professor Gés professor Isabela professora Adriana ele gostaria de saber em sua pesquisa como você chegou a pesquisar eu falei da Mestre filha de Alfred não sei sobre a linha do poder político sobre a Mestre mas sobre a propriedade de terra sobre a propriedade de terra obrigada Géssir pela pergunta nosso colega e também de ínsula então tem tem alguns chartres dos quais a a a ela participa né como senhora da Mércia ela assina aí como domina Merecioro em que ela participa da distribuição de propriedades e concessão de privilégios se não me engano acho que são coisa de cinco ou seis chartres tá em que essa dinâmica de propriedades de terra elas aparecem então ela também assim como outras rainhas né apesar de não ser propriamente uma rainha mas uma né muito mais exercendo um papel aí como Aldorman Aldorman ela também participa é emitindo em listas de testemunha também em outros chartres não só em Wessex como também na própria Mestre e ela participa na emissão de muitos junto com o marido dela também certo outra pergunta do professor Géssica é para o professor Elton ele gostaria que o senhor comentasse nesse contexto da sua fala a famosa frase de Alcuíno cuide e neldos com Cristo pessoal Tiago minha pronúncia do latim a frase clássica do Alcuíno o que que Ingel tem a ver com Cristo ela se encaixa ela é uma é muito interessante essa frase porque ela se encaixa exatamente nesse essa minha reflexão sobre como essa ideia de um construto do paganismo não faz sentido a partir das evidências históricas porque rapidamente contextualizando a frase Alcuíno ele faz ele envia uma carta a Nortumbria aos seus irmãos clérigos da Nortumbria criticando o fato de que eles se interessavam por poesia heroica dita entre aspas pagã então isso demonstra que esse universo que chamamos bagão ele não desaparece com o cristianismo e ele não vai ser não vai antagonizar com o universo já de uma sociedade cristã pelo contrário os próprios membros de Lindsfar apreciam esse passado isso acaba se tornando uma série de uma evidência de como que esses elementos de uma tradição anterior para cristã vão ser incorporados para chegar ao cristianismo então que aos olhos do que seria o construto do paganismo seria visto como algo antagônico é algo tipo não mas se eles são cristãos já monges por que eles vão se interessar isso não faria sentido e não faz sentido na verdade o que não faz sentido é o construto histórico e a evidência histórica aponta que na verdade você vai ter uma confluência de tradições aí na verdade não sei se eu respondi outra pergunta para a professora Isabela é do Felipe Figueiredo ele agradece a apresentação sua apresentação e aproveita para perguntar se no charter desenvolvendo Edifo e Altrefist desculpa minha pronúncia em posses o protagonismo delas sobrepõe seus maridos e filhos obrigada aí pela pergunta Felipe então eu não diria que se sobrepõe mas depende da documentação que você está abordando por exemplo o Edgar o marido da Alfre ele produz uma série de chartes ele tem um número muito expressivo Edward também então assim comparando com suas esposas respectivamente os reis e seus filhos emitem mais chartes do que elas mas o que eu destaco aqui que eu acho muito interessante na Yad Gifo por exemplo é que ela aparece como rainha em momentos em que outras rainhas como rainhas com sorte por exemplo as esposas de Edra e de Edwig por exemplo não aparecem em charte algum nem mesmo enquanto na lista de testemunhas isso é muito curioso porque ela continua como uma mulher atuante ela continua como uma de certa forma uma figura feminina forte dentro da corte em contrapartida as esposas deles não isso isso é um indicativo assim de que talvez a figura dela né isso aí é uma uma hipótese né mas que talvez a figura dela tão proeminente assim tão ativa ela se sobressai de certa forma a baf a participação de outras rainhas na corte inglesa então é fechando essas perguntas professora Adriana ótimo então a gente devolve a palavra para o coordenador para ele fechar senhor pode fazer uma pergunta logo para o programa senhor vou fazer a pergunta professor Dalton aparece um nome em uma das inscrições latinas do Bordade Bayou que para mim Elisângela é algo impronunciável eu vou reproduzir aqui no chat eu nem ouso tentar falar para que você possa ajudar a gente como é que é a pronúncia correta desse nome essa já é a tradução Elfiva Elfiva ótimo agora era essa a pergunta bonito bonito então muito bom muito bom então eu passo a palavra para o coordenador da mesa para ele para ele falar algumas palavras finais e depois eu vou dar alguns reclamamentos a palavra principal é viva o brother viva os celtas e os germanos verdade o professor João Lupe maravilhoso ainda hoje eu recebi propaganda de uma celebração do Samhain na montanha da lua e a montanha da lua é Sintra em Portugal mas também eu já vi aquela festa das forreiras como é que se chama o Beltane na Escócia então os celtas continuam mais vivos com sua licença do que os germanos porque fazem mais festa os germanos fazem muita guerra e os celtas fazem mais festa quando começamos e o Álvaro insistia e o Álvaro insistia que queria introduzir os germanos nada contra eu tenho parentes alemães por toda a parte inclusive os meus filhos são descendentes de alemães pelo lado da mãe então tudo bem vamos lá para incluir só que eu quero mais uma coisa se celtas e germanos nós estamos na pré-história da Europa ou na proto-história e se estamos na proto-história falta um terço da Europa falta os eslavos e aí houve uma certa resistência porque já estava o grupo constituído celtas e germanos incluir os eslavos já alguns não aceitaram eu tenho que dizer isto porque eu tenho também netos eslavos meu filho mais novo casou com uma eslovaca então eu tenho netos eslavos eu não posso esquecer disso aí que a Europa foi feita e a terceira Roma está lá para para comprovar a Europa foi feita não só por descendentes de europeus mas descendentes de outros povos mas os três grupos europeus os três principais a gente tem que lembrar que eles fizeram juntos obrigando uns com os outros mas de qualquer maneira é o brother que nos ajuda nos incentiva e como alguma vez eu disse o brother é um grupo de amigos porque a amizade ajuda a pesquisa porque na medida em que você tem amizade por algum outro que está pesquisando uma coisa com uma opinião diferente da sua você se inclina a aceitar mais facilmente a opinião do outro então a amizade a convivência e isso o brother sempre foi nos últimos 25 anos desde que foi criado o brother sempre foi vamos dizer sei lá como dizer um polo de convivência e de amizade que ajudou muito a construir aquilo que a gente queria que era a fundamentação dos nossos estudos medievais e essa fundamentação de uma forma o mais correta possível e o mais interessada possível por isso para terminar vivo brother viva professor brother viva professor gente eu estou no paraíso terrestre né no momento um dia maravilhoso dia que a gente teve tivemos conferência do Hilário que ele preferiu chamar de atividade cultural tivemos mesa da professora com a professora Vânia Frois os colegas do escritório agora a gente teve essa essa mesa maravilhosa dobrada e daqui a pouco a gente vai ter a mesa de África com José Rivair Macedo que é a mesa das 18 horas então a gente aqui está numa batida muito forte eu peço a todos cinco minutos do pessoal da próxima mesa que é para a gente tentar comer alguma coisa em cinco minutos e ir para a próxima mesa porque é tudo em sequência não existe intervalo no nosso evento e a gente quer agradecer ao professor Thiago professor sério a gente quer agradecer muito a participação de todos aqui a gente quer também falar para as pessoas não esquecerem já assinar a lista de presença e também queremos dizer que as inscrições do nosso evento ainda estão abertas já teve gente que entrou em contato comigo dizendo não deu tempo de não me inscrever a gente se inscreve que nós ainda aceitamos inscrição nós estamos no primeiro dia do evento dá tempo ainda tem evento até sexta-feira tá bom então muito obrigada a todos e a gente vai dar prosseguimento às outras atividades parabéns Druida e parabéns a todos do Brada nos vemos em breve e aí e aí